Vamos lá então, hoje quero entrar na minha mensagem aqui com vocês, e o tema da minha mensagem hoje é os dois lados da bênção. Gente, você sabia que bênção tem dois lados? Já parou pra pensar sobre isso? A gente vive hoje em uma sociedade, principalmente aqui falando de cultura brasileira, a gente tem uma mentalidade, uma filosofia de vida, que ela é muito dualista, tá? Você às vezes nem reparou que você é assim, porque você cresceu nessa cultura, a gente cresceu nessa cultura, e a gente às vezes nem percebe que a gente é assim. O que é a filosofia dualista? É que tudo tem um lado A e um lado B, então ou é bom ou é ruim, ou é certo ou é errado. Mas será que se a gente começar a pensar na nossa vida, será que tudo que você fala que é ruim, realmente é ruim? Ou será que tudo que você acha que é bom, realmente é bom? Será que tem às vezes coisas ruins que são boas, ou se tem coisas boas que são ruins? Então talvez o mundo, a sociedade à nossa volta, ela talvez não seja tão dualista, como nós temos imaginado. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Mateus 13. Silas falou aqui que o teclado está desligado, ó, se puder ligar aí, enquanto isso, o pessoal está abrindo aí, Mateus 13. Versículo 24, tá? Antes disso, fica com ela aberta aí, quero ler para você o texto de Eclesiastes, vai aparecer ali no telão, você pode me acompanhar aí. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã sua semente, e mesmo a entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Agora, vamos aí ler comigo, Mateus 13, 24 a 30, fala assim, Jesus lhe contou outra parábola, dizendo, O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no trigo, no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, O Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo, deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então vamos lá então, Quando Jesus veio, aqui então, no texto de Mateus, ele está falando sobre reino. E ele veio em uma época então, que quando ele falava sobre reino, as pessoas naturalmente só tinham ouvido falar sobre os reinos que existiam, que eram reinos militares. Então eles não conseguiam entender muito bem, quando Jesus falava sobre um reino invisível, quando Jesus falava sobre o reino dos céus. Então Jesus tinha que explicar, e ele tinha que também demonstrar. Porque ambas as coisas eram importantes. Então as duas coisas eram importantes. O explicar e o demonstrar. Por isso que ministérios aqui, como o nosso Relevance Hope, por exemplo, são tão importantes para a nossa igreja. Porque uma coisa é a igreja falar sobre amor. Uma coisa é a igreja falar sobre compaixão. Outra coisa é a igreja se posicionar em meio à comunidade, poder ajudar aqueles que estão necessitando. Como a gente tem feito aqui com o pastor Joe e toda a sua equipe. Inclusive, nós estamos sonhando aqui em começar o nosso Ministério da Economia do Reino também. Junto com o Mateus Ortega, não sei se ele está aí hoje. Que vai ser um ministério, está ali. Onde a gente vai poder também ajudar as pessoas aqui dentro da igreja que estão precisando. Então nós estamos construindo esse ministério também. Porque uma coisa é a gente falar. Uma coisa é a gente explicar sobre amor. Outra coisa é a gente realmente ser isso. Uma coisa é a gente falar que somos família, uma família para pertencer. Outra coisa é nós sermos uma família para pertencer. Então, Jesus precisava sempre de ambos. Ele precisava da explicação e depois ele precisava da demonstração. Então quando Jesus operava um milagre, as pessoas tinham que entender sem perder o principal. Então vamos supor aqui no milagre da multiplicação. Talvez as pessoas que estavam assistindo esse milagre naquele momento, poderiam pensar que a única coisa que Jesus estava fazendo naquele momento, era enchendo a barriga deles, porque eles estavam com fome. Mas Jesus naquele momento, ele não estava só querendo saciar a fome do povo. Jesus naquela história específica, naquele momento específico, ele estava se revelando como o Salvador e como o Provedor também. Mas se Jesus, ele só demonstrasse, as pessoas talvez poderiam perder o principal. Porque as pessoas poderiam olhar para aquilo que está acontecendo no físico, e perder aquilo que Jesus está querendo demonstrar no mundo espiritual. Então Jesus precisava demonstrar, através de um milagre. E depois Jesus precisava explicar. O que ele fazia então? Jesus tinha um desafio, porque ele estava com doze discípulos. Eram os doze discípulos que ele iria levar, iriam carregar a mensagem de Jesus para o resto da história depois. Só que ao mesmo tempo, ele tinha uma multidão de pessoas também, que estavam assistindo ele operar o milagre, que ele tinha uma mensagem para deixar para eles também. E muitas vezes eu me sinto assim aqui na igreja. E eu falo isso para os pastores também. Porque talvez quando eu falei o texto, o Mateus, eu dei o endereço de Mateus. Tem gente aqui que já está há tanto tempo na igreja, que já sabe, ah, eu já sei, o Tiago vai falar sobre o joio e o trigo. E tem gente que quando eu falei Mateus, se perguntou se Mateus é o nome de alguém que toca aqui na banda. Gente, eu tive uma reunião essa semana, com o... O Mateus, abriu o teclado Silas aqui? Tá, pode aumentar um pouquinho então, que não está saindo não. Então, eu tive uma reunião essa semana, com um pastor lá do Japão. A gente tem sonhado, né, de começar uma relevância lá no Japão. O Japão é um dos países também, que tem menos índice de cristianismo lá, gente. É menos, acho que, não sei se está em torno de 1% ou menos de 1% de pessoas cristãs lá no Japão. Para vocês terem ideia, até então no Japão, nem tinha Natal, gente. Eles não comemoravam Natal, porque o Natal vem de uma cultura cristã. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Agora, com a entrada, a globalização do mundo e tudo, começou a entrar o Natal lá. E a gente estava conversando, ele estava falando, a dificuldade que para ele é, converter uma pessoa lá no Japão. Porque ele chega para a pessoa, a pessoa está doente, ele fala assim, ó, estou orando por você. A pessoa não sabe nem o que é oração. Ele tem que explicar o que é oração. A pessoa, às vezes, não sabe o básico do Evangelho. das coisas que acontecem. Então, Jesus, ele tinha esse desafio. Jesus, ele estava trazendo uma mensagem nova. Jesus, ele tinha que falar com leigos, e ele tinha que ensinar os discípulos, que iriam passar essa mensagem para todos, depois que Jesus, ele fosse embora. Então, Jesus, ele demonstrava, e ele explicava. Ele demonstrava para que eles pudessem ver, e Jesus explicava para que todos pudessem entender, então. Porque somente ver, e não entender, é como a semente que é jogada no solo, e o pássaro pega, e leva essa semente embora. Então, se você não entender a mensagem no seu coração, através do poder da demonstração, você vai perder a intenção verdadeira da mensagem. Você vai entender a mensagem no nível errado. Você vai, talvez, pensar que o que acontece no mundo físico, é o que está sendo passado aqui. E, na verdade, Jesus estava apontando para coisas espirituais. E se você só olha para o físico, o que acontece com muitas igrejas, que machucaram muitas pessoas, é que quando você só olha para o físico, você olha para a atitude. Mas a atitude, ela só vai revelar aquilo que está no coração. E aí, se a gente fica focando em tratar a atitude das pessoas, a gente não trata o mal, a raiz de onde estão acontecendo as coisas, na verdade. Gente, ninguém faz nada do nada, não. Algo vai nascendo dentro de você. Eu estava lendo um livro esses dias, que estava falando um pouco sobre sexualidade. E aí, falou um pouco sobre casos de adultério. E aí, fala que, na verdade, o adultério não aconteceu assim. Poxa, o cara olhou, a mulher achou bonita, não. Sabe quando começou o adultério? O adultério começou quando o cara começou a ver pornografia. O adultério começou quando o cara começou a dar brechas, e conversar com mulheres, em amizades que ele não deveria estar. Então, não é ter repente, não é a atitude ali que aconteceu, não. Tem alguma coisa mais profunda acontecendo no coração das pessoas. E se a gente, como igreja, a gente começa a tratar só a atitude, a gente perde o essencial, e a gente não consegue ajudar as pessoas no nível que a gente realmente deveria. E é isso que Jesus está apontando aqui nesse texto para nós. Ele fazia isso, para que eles pudessem entender. Sabe, Jesus, Ele então operava milagres, para que o povo pudesse ter uma demonstração física, da autoridade espiritual de Jesus. Porque aí, traziam uma pessoa doente para Jesus, e aí Jesus falava assim, os seus pecados estão perdoados. Aí o povo, os fariseus principalmente, começavam a questionar, será que Ele tem poder para fazer isso mesmo? E aí ninguém acreditava que Jesus tinha poder para perdoar os pecados. O que Ele fazia então, logo depois disso? Falava, levanta e anda. A pessoa levantava e andava. Ou seja, Ele estava dando uma demonstração física, da autoridade espiritual que estava sobre Ele. Para que o povo pudesse ouvir, entender, e depois enxergar aquilo que Jesus estava querendo ensinar. E nessa parábola aqui, Jesus, Ele está então usando um símbolo terrestre, para nos ensinar uma verdade espiritual. Gente, queria que você prestasse atenção nisso. É uma palavra de certa maneira simples, mas é uma palavra, que para mim, assim, tem sido aplicável na minha vida quase todos os dias. Eu amo essa palavra, essa revelação que Deus trouxe ao meu coração. É algo que, sempre que eu vou aconselhar uma pessoa, normalmente eu acabo usando, coisas dessa palavra que Deus deu para mim. Então, Ele está falando sobre, quando planta o joio, e outro homem planta o trigo. E essas duas coisas, elas crescem juntos. E é simbólico, porque enquanto o ministério de Jesus, Ele estava crescendo, sabe o que crescia junto com o ministério de Jesus? Crescia a oposição ao ministério de Jesus. Quanto mais crescia o ministério de Jesus, sabe o que estava crescendo também ao mesmo tempo? Cresciam as críticas em relação ao ministério de Jesus. Eu lembro, quando eu era mais novo, e eu ia no grupo de jovens, tinha um líder que eu participava, que toda reunião terminava, e ele falava assim, quem aqui quer falar um motivo de gratidão, ou fazer um pedido de oração? E eu comecei a perceber, como a vida ela é cíclica. Então, eu estou com minha esposa grávida aqui, muitas das mulheres que estão aqui, dos homens que estão aqui, são mães e pais. E eu já acompanhei muitas pessoas, que tiveram muita dificuldade de engravidar. E a gente orava por isso, vamos orar. E orava para a pessoa conseguir engravidar, Deus fazia um milagre, muitas pessoas engravidaram, outras não. Mas, aí as pessoas que engravidaram, de repente, chegavam, qual que era o motivo de oração? A gravidez. Virou o quê? O motivo de gratidão. Então, eu chegava, poxa, quero agradecer, porque eu consegui engravidar. Glória a Deus, a gente celebrava por isso. Aí sabe o que acontecia daqui a pouco, gente? O filho nascia. Aí quando o filho nascia, né, essa mãe estava lá participando da reunião, aí ela levantava a mão de novo. Aí sabe o que ela fazia? Um pedido de oração. Estou muito cansada, né, estou preciso de sabedoria, para aprender a criar o meu filho. E aí depois de um tempo, ah, eu preciso, sabe, eu estou preocupada, porque o meu filho está indo para a escola agora, e eu quero que ele tenha boas amizades. Ah, aí depois, a pessoa vinha, ah, estou orando agora para Deus proteger o meu filho, porque o meu filho está começando a sair com os amigos de noite, e eu fico preocupada, eu não sei o que acontece. Ou seja, seu pedido de oração, virou um motivo de gratidão, e virou seu pedido de oração novamente. Ou seja, você orou pelos problemas que você tem hoje. Já parou para pensar sobre isso? Como a vida, ela é cíclica, né, e muitas vezes, uma coisa que era um pedido de oração em uma época, se torna um motivo de gratidão, e depois se torna um pedido de oração novamente. Sabe, a gente precisa de ambos, a nossa vida, ela é assim, nós temos o joio e o trigo, e eles estão crescendo juntos, só que com essa mentalidade dualista, a gente quer separar o joio, e a gente quer separar o trigo, e Jesus está falando aqui, não tem como separar o joio do trigo, essas duas coisas, elas vão crescer juntas, né, então, tem uma moça querendo casar, e ela fala assim, nossa, eu quero casar, e eu gosto de homem que é alto, né, e ela fala assim, não, mas em primeiro lugar, eu quero que seja um homem que seja de Deus, aí você fala assim, você quer um homem alto, ou você quer um homem que seja de Deus? Sabe o que a palavra de Deus fala? Tem que ser ambos, sabe porquê? Tem que ter química no relacionamento, e também tem que ter Cristo no relacionamento, não é um ou outro gente, só que essa mentalidade dualista que a gente tem, faz com que a gente esteja sempre tendo que colocar, é isso, é outro, é esse, é aquele, não, Jesus está falando, os dois vão crescer juntos, a gente precisa dos dois, a gente precisa dos dois, sabe, você pediu uma promoção no seu emprego, agora você está lá, e a promoção vem acompanhada de pessoas, e pessoas são difíceis, e aí agora, você tem que lembrar, você orou por essa promoção aí, meu irmão, você orou pelo emprego que você está, e você agora está reclamando, que você tem que acordar cedo todo dia, para trabalhar, a gente precisa de ambos, aí eu pergunto para você, você está numa temporada de bênçãos, ou você está numa temporada difícil, da sua vida agora? Quer a resposta? De verdade, nós sempre vamos estar nas duas gente, a gente vai estar sempre numa temporada de bênçãos, e sempre vamos estar numa temporada difícil também, depende, depende é a ótica que você está olhando para a sua situação, porque as duas coisas crescem juntos, não tem como você estar só numa temporada de bênçãos, só numa temporada difícil, porque na temporada de bênçãos, talvez vão ter situações difíceis acontecendo na sua vida ao mesmo tempo, e numa temporada difícil, você vai poder olhar ao seu redor, você também vai ver bênçãos ao seu redor, que você não está conseguindo enxergar naquele momento, porquê? Porque o joio e o trigo, eles crescem juntos, e aí você olha aqui para mim, e aí você fala assim, nossa, Tiago, está lá pregando, pastor da igreja, deve ser um crentão, gente, quem convive comigo, sabe que eu sou um cara cheio de erros, também, que eu falho, que eu erro, eu piso na bola, aí, talvez você olhe para você, e você vê a mesma coisa, pô, você está aqui na igreja, você é crente, mas aí também você volta para a sua casa, para o seu trabalho, com seus amigos, e você erra, aí fica a questão, você é o crente, ou você é a pessoa cheia de erros? Você é os dois, meu irmão, nós somos os dois, eu sou crente, eu amo a Deus, eu temo a Deus, mas eu ainda continuo tendo meus defeitos, que eu estou lutando para ser melhor, eu sou ambos, eu não preciso me definir como, um ou como o outro, não é porque agora eu acertei que eu sou crente, e depois porque eu errei que eu não sou, eu sou os dois, eu sou crente, mas eu também erro, e quando eu errar, vou continuar sendo crente também, é assim, que Jesus está nos ensinando nesse texto, Ele está nos falando, sabe, aí você fala assim, Deus, me leva para um relacionamento mais profundo com o Senhor, isso é uma bênção, certo? Mas sabe o que vai acontecer, quando você começar mais profundo no relacionamento com o Senhor? Você vai ver o quanto que você não sabe nada, o quanto que você depende de Deus? Sabe, quanto mais você se aprofundar no relacionamento com o Senhor, sabe o que você vai enxergar? O quanto que você precisa melhorar, porque você vai ter um relacionamento com aquele que é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, gente, sempre vai ter os dois lados, sempre vai ter os dois lados, o problema, nossa, é que a gente romantiza as coisas, e aí você fala assim, nossa, o dia que eu tiver dinheiro, vou estar sossegado, eu quero o problema dos ricos, o problema dos ricos, eu quero, o pastor está falando que tem os dois, eu sei que rico tem problema também, eu quero o problema dos ricos, ah, você que está solteiro, ah, o dia que eu for casado, para mim resolver os meus problemas, eu quero o problema dos casados, gente, tem muita gente que está casada, está passando por tanto problema, tem muita gente rica, passando por tanto problema, que fala assim, nossa, ah, o dia que eu for famoso, o dia que eu tiver fama, que eu conquistar fama, aí eu estou sossegado, eu quero o problema que os famosos têm, gente, já ouvi aí, Justin Bieber dando entrevista, que daria tudo, para virar uma pessoa, que ninguém conhece, porquê? Porquê? O joio e o trigo, eles crescem juntos, então você tem a bênção, mas com a bênção, vem a responsabilidade, com a bênção, vem o processo, se você não entender isso que eu estou falando, você vai se frustrar muito ao longo da sua vida, porque o texto de Eclesiastes, que a gente leu aqui, Salomão está nos falando, como ele ficou a vida inteira, correndo atrás do vento, porquê que ele ficou correndo atrás do vento? Porque existe realização, e existe sucesso, você ter sucesso, sem realização, você vai se frustrar, meu irmão, porque você chegar, no, digamos assim, no pote de ouro, no final do arco-íris, e de repente, quando você chegou lá, você viu que não era tudo aquilo que você imaginava, aquilo lá vai te destruir, eu tive uma conversa, uma vez, um cara que não é cristão, ele é muito famoso aí, eu estava ouvindo ele falar, é um cara que, aqui no Brasil, digamos assim, ele já zerou tudo, já, vou usar as palavras dele, tá, já tocou em todos os programas de televisão, ganhou dinheiro, pegou todas as mulheres que ele queria, e ele falou assim, eu estou me sentindo vazio, por dentro, e ele teve uma crise, durante o processo dele profissional, porque ele estava parado na época, porque ele estava com uma crise existencial, naquele momento, porquê? Não adianta ter sucesso sem realização, e aí Salomão, no texto, está nos falando, sabe, eu fui fazer ressonância, essa semana com a minha esposa, ultrassom, desculpa, ultrassom a gente foi fazer, para ver o nosso bebê, vimos ele lá, né, tem um pezão, né amor, já está com 12 centímetros, né, e aí a gente foi ver, e quando a gente faz o ultrassom, a gente consegue ver, os ossos, ele está falando aqui, sobre os ossos, e sobre a vida, sobre o espírito, só que tem algo, que eu não consigo ver no ultrassom, não consigo ver o espírito, o novo testamento, nos fala sobre ruak, que é o sopro de vida, eu não consigo ver esse sopro de vida, eu consigo ver os ossos, os ossos são a estrutura, mas o que traz a vida, para o meu filho, é o espírito, que está sobre ele, é o sopro de vida, que Deus colocou sobre nós, sabe, mas você precisa dos dois, você precisa da estrutura, você precisa dos ossos, você precisa do espírito também, porque se você só tem os ossos, e você não tem o sopro de vida, você não tem vida, mas se você só tem o espírito, e você não tem estrutura, sobre isso, também não vai ter vida, porque nós precisamos dos dois, os dois crescem juntos, a palavra está nos falando sobre isso, tem muita gente, que está pedindo coisas espirituais, para Deus, e Deus não está derramando, porque talvez você não tenha a estrutura, necessária para receber isso ainda, e se Deus manda o que você está pedindo sobre você, isso aí não vai ser uma bênção, mas vai ser algo que vai te destruir, porque precisa dos dois, precisa dos ossos, e precisa do sopro de vida, sabe, eu estou montando, eu montei essa mensagem aqui, eu me preparei, sabe, eu vim empolgado para contar essa mensagem para você aqui, e eu coloquei os versículos, estruturei com versículos, com textos, com frases, com pensamentos, mas existe algo aqui, que por mais que eu estruture, se não tiver a presença de Deus aqui, tocando o seu coração, eu não vou passar de um alto falante, eu vou perder a minha voz aqui, não vou te falar nada no final das contas, porque aquilo que vai falar e tocar o seu coração, não é a estrutura da minha mensagem, mas é o Espírito de Deus que está sobre esse lugar, e sobre a Palavra dEle, eu falo, Deus, eu preciso que o Senhor sopre, nessa manhã, eu preciso que o Senhor sopre, nessa manhã, sabe, que o Senhor sopre o conhecimento, a revelação da Tua Palavra, que o Senhor sopre, paz sobre o coração das pessoas, que o Senhor sopre, alegria, que o Senhor sopre, amor para aqueles que estão precisando, porque eu não quero ficar aqui, só soltando palavras ao vento, mas eu quero o sopro do Espírito Santo, que Deus pegue essa estrutura, dessa mensagem que eu fiz aqui, que Ele sopre algo no seu coração, muito maior do que qualquer palavra, que eu possa falar para você, nessa manhã, porque nós não estamos aqui, para ouvir uma música, nós não estamos aqui, para ouvir uma boa palavra, nós estamos aqui, porque nós amamos a Deus, e nós queremos sair daqui, transformados pela presença do Espírito Santo, sabe, que Deus possa soprar sobre a sua vida, nessa manhã, que Deus possa soprar sobre a sua mente, que Deus possa soprar sobre o seu coração, mas que ao mesmo tempo, sabe, cria a estrutura, cria a estrutura, sabe, vai estudar, vai ler a palavra, põe o seu joelho no chão, vai orar, sabe, vai, você está querendo fazer uma empresa, meu irmão, tira do papel, vai ver quanto é que custa para abrir uma empresa, sabe, porque uma hora, sabe, lá no futuro, talvez você dê um passo de fé hoje, talvez você dê um passo de fé, esse ano passado, ou nesse começo de ano, e talvez as coisas ainda não deram certo, sabe, talvez Deus está falando para você, continua, meu irmão, continua, sabe, e aí lá no futuro, quando as coisas acontecerem, as pessoas puderem enxergar as bênçãos, que isso se transformou na sua vida, Deus vai olhar para você, você vai olhar para você, e você vai saber, que você continuou caminhando, sabe, mesmo quando você não conseguia entender, você continuou, mesmo quando não fazia sentido, você continuou, você continuou louvando a Deus, mesmo no tempo difícil, você continuou declarando a palavra de Deus, mesmo quando ela não fazia sentido para você, você continuou, você continuou, você continuou, e essa semente uma hora vai virar um fruto, sabe porquê? você não sabe o que é o joio, e você não sabe o que é o trigo, e a gente tem que tomar muito cuidado, quando a gente faz a nossa própria jardinagem, uma vez, eu cresci no interior, estava ajudando, eu me lembrei, eu estava na escola, a gente estava estudando sobre flores e plantas, e aí eu fui ajudar a professora da sala de aula a limpar, e eu comecei a arrancar, que para mim era mato, ela veio gritando, para, para, ela falou, essas aí são as flores, você está arrancando as flores, e eu achei que eu estava arrancando o mato, meu irmão, você não sabe o que é o que, você não sabe o que é o joio, você não sabe o que é o trigo, então, muitas das coisas, você tem que parar de fazer na sua vida, e você tem que deixar o Espírito Santo, fazer a jardinagem, porque Ele sabe o que você precisa, não adianta, não adianta, não adianta, a gente não sabe, sabe, Paulo falou, sabe, eu tenho um espinho na carne, eu implorei, Paulo implorou no texto bíblico, três vezes para Deus tirar esse espinho, e Deus não tirou, meu irmão, talvez, você tenha algo na sua vida, que você está implorando para Deus tirar, e você tem, você tem sim, essa possibilidade de orar para Deus tirar, mas se Deus não tirou ainda, meu irmão, deixa quieto lá, que uma hora isso aí vai virar um fruto também, sabe, Paulo está nos ensinando, deixa, a palavra de Deus, fazer a obra, e trazer o fruto, na sua vida, porque se Deus, Ele respondesse todas as suas orações, isso não teria te ajudado, não meu irmão, isso ia ter te arruinado, se Deus respondesse todas as suas orações, eu estava fazendo academia, esses dias, voltei, fazer academia, eu estava lá, aí o rapaz da academia veio e falou, você está fazendo errado, aí eu falei, porquê? estou indo devagar, aqui o pessoal fala para ir devagar, ele falou, mas o problema é no negativo, na volta, você está voltando muito rápido, ele falou assim, o seu músculo, ele vai crescer no negativo, meu irmão, aquilo que você vê como negativo, na sua vida, é na verdade, aquilo que talvez, vai construir a força, do músculo espiritual, que Deus tem para você, aquilo que você vê como negativo, na sua vida, talvez é aquilo que vai fortalecer, a sua esperança em Cristo, então, você não sabe o que é o joio, você não sabe o que é o trigo, não tente eliminar, as coisas da sua vida, sabe a gente ora, Deus faz a sua vontade, na minha vida, a não ser que eu não concorde, a não ser que eu não esteja de acordo, a não ser que não seja da minha vontade, gente, você não sabe, o que é o joio, o que é o trigo, o nosso papel, não é fazer jardinagem, o nosso papel é confiar, sabe, que esse ano, você foque no que está nas suas mãos, confia em Deus, meu irmão, você pode orar sim, sabe, mas se Deus não tirou, é porque Ele tem um propósito, se você está nesse lugar ainda, é porque Deus tem um propósito para você, sabe, saiba ouvir um não de Deus, saiba ouvir um não, às vezes, de alguma coisa que você quer, Deus está trabalhando no seu coração, deixa os anjos trabalharem aquilo, que eles precisam, você não sabe o que é o joio, você não sabe o que é o trigo, o que o seu papel é continuar semeando, continua semeando, meu irmão, semeia de manhã, semeia de noite, continua amando, perdoando, comparece mesmo assim, confia mesmo assim, continua lendo, continua estudando, continua orando, sabe, não desiste, porque enquanto você está semeando, enquanto você está caminhando, enquanto você está fazendo, Deus, sabe, vai trabalhar, durante a sua paciência, eu lembro, estou, olhando aqui, me lembrando, eu tinha uma banda, e a gente ministrava, e humanamente falando, a gente vai ministrar numa igreja, você olha o que? A resposta do público, então você vai olhar, se as pessoas estão levantando a mão, se tem gente chorando e tal, e eu lembro que, a gente ia ministrar, e era uma bênção, uma vez a gente foi tocar numa igreja, que era bem tradicional, e aí quando, a gente tocou, o pessoal ficou assim, de braço cruzado assistindo, aí eu falei, nossa, hoje foi ruim, meu Deus, eu juntei o pessoal da banda, no final, falei pessoal, hoje foi ruim demais, o que aconteceu e tal, não sei o que, gente, aí depois, passou uns dias, a gente foi embora, aí chegou o relatório para mim, aquela igreja lá, que todo mundo tinha ficado de braço cruzado, na época era CD, estou velho né, CD, mas a minha, naquela igreja lá, foi a igreja que mais vendeu CD, que a gente tinha passado naquele ano, segunda coisa, eles mandaram uma lista de testemunhos, que aconteceram naquele dia, de pessoas que decidiram, abandonar o pecado, por causa da administração, que aconteceu naquele dia, eu não conseguia ver, o que estava acontecendo meus irmãos, sabe, às vezes, a gente vai ver um monte de gente chorando, levantando a mão e gritando, não está acontecendo nada, e às vezes, a gente não vai ver nada, e o Espírito está trabalhando, porquê? É ambos meu irmão, não tem como a gente definir, saber o que Deus está fazendo, na vida de alguém, é ambos, sabe, eu falo aqui no nosso culto, quem está aqui na igreja, eu conversei com um casal essa semana, que falou assim, poxa, eu decidi ficar na igreja, porque eu fui naquele culto, que não teve palavra, que a gente teve um mover do Espírito Santo, porque aqui nós temos liberdade, mas meu irmão, se você vier aqui trabalhar com a gente, você vai ver que também tem excelência aqui, tem organização aqui também, tem horário para quem vai ficar aqui no palco, tem horário para quem prega, a gente está preso a isso? não, porque a gente também quer dar liberdade para o Espírito Santo, o Espírito Santo direcionou para outra coisa? Amém, vamos embora, mas se não, nós vamos trabalhar na organização, na estrutura e na excelência, que Deus colocou para nós aqui, porque nós temos os ossos, mas também nós precisamos do sopro de vida, então, é os dois, está entendendo? Está entendendo isso daí? Vou encerrar aqui falando de José, José, aquele José do Antigo Testamento, da túnica, da túnica que fez ele apanhar, da túnica que fez ele ser jogado, da túnica que fez ele ser vendido como escravo, mas da túnica que também representava o favor do pai que estava sobre a vida dele, a túnica que incomodava, e mesmo assim, ele usava essa túnica, porque ele era escolhido, mesmo quando as pessoas não acreditavam nele, você precisa dos dois gente, você precisa de gente que gosta de você, e você precisa de gente que não gosta de você, Jesus, quando ele estava montando o Dream Team dele, o time dos sonhos, que eram aqueles que iam entregar a mensagem dele, depois que ele fosse embora, Jesus ele escolheu doze, e ele escolheu João, eu entendo ele escolher João, porque João, como João mesmo fala de si mesmo, ele era o amado de Jesus, João era aquele que ia cuidar da mãe de Jesus, depois que ele fosse embora, mas aí, fica a pergunta, e Judas, por que Jesus escolheu Judas? é lógico que Jesus precisava de Judas, porque Judas foi aquele que fez Jesus cumprir o propósito, pelo qual ele veio ser crucificado naquela cruz, pelos nossos pecados, você precisa, das pessoas que gostam de você, das pessoas que não gostam de você, e Deus, vai usar as duas coisas, para trabalhar na nossa vida, uma época, eu estava sendo muito criticado, e aí eu orava assim, Deus, por favor, para com isso, eu não aguento mais, sabe o que Deus me respondeu? para eu parar essas críticas aí, eu vou ter que também encerrar a bênção, que está levando as pessoas a criticarem você, meu irmão, você quer a bênção, mas você está entendendo, que ela vai vir com o joio também? se você não entender isso, você não vai conseguir cumprir o propósito, que Deus tem para você, sempre vai ter o joio, sempre vai ter o trigo, as duas coisas, caminham juntas, e aí quando José foi jogado no poço, sabe quem que resgatou ele? um ismaelita, sabe porquê que isso é interessante? porque Abraão, nosso pai da fé, teve dois filhos, um que ele forçou, fez por força própria, que foi Ismael, outro, que foi o filho da bênção, foi Isaac, então digamos assim, de certa maneira, Ismael foi um erro de Abraão, mas meu irmão, Deus usou Ismael, mesmo assim, e resgatou José, através da genealogia de Ismael, ou seja, Deus vai usar, mesmo os seus erros, para trazer redenção, para o seu futuro, Ele é soberano, sobre todas as coisas, José é jogado na prisão, que não é bom, também, mas lá na prisão, José conhece o cara, que vai levar ele até o faraó, e aí quando ele vai até o faraó, ele revela o sonho da fome, fome também não é algo bom, mas a fome, gerou, e possibilitou, e deu posicionamento, para o povo naquela nação, então, José chega a uma conclusão, no final da vida dele, nem tudo o que aconteceu comigo é bom, mas tudo, passou pelas mãos de Deus, o que Paulo e José nos ensinam? Se eu tivesse que escolher, tudo de novo da minha vida, talvez eu não teria escolhido os momentos difíceis, mas hoje eu consigo enxergar esses momentos, e o quanto eles são importantes, naquilo que Deus está fazendo agora no meu futuro, a gente precisa de ambos irmãos, o joio e o trigo, pastor Joey, que está liderando o Ministério Hope, sempre foi seu sonho, não foi pastor Joey? Está sendo fácil? Meu irmão, é o joio e o trigo, não tem como, você quer viver seu sonho? Você vai viver o joio e o trigo juntos, se você não estiver preparado, para enfrentar essa realidade, dificilmente você vai conseguir, viver o propósito, que Deus tem preparado para você, então hoje, eu queria trazer essa mensagem, de conscientização para nós, sabe, para a gente entender, nós somos ambos, nós vivemos ambos, o joio e o trigo, sabe, mas Deus, Ele quer derramar a bênção, então, eu queria estrutura meu irmão, prepara a estrutura esse ano, porque eu vejo um derramar sobrenatural de Deus, sobre a sua vida, um derramar de bênçãos, um derramar de novidade de vida, um sopro do Espírito Santo, sobre você e sobre a sua casa, Ele está falando, prepara a estrutura, meu irmão, não fica sentado no sofá, esperando cair do céu não, prepara a estrutura, que eu tenho um derramar, de algo novo, sobre você esse ano, eu tenho algo mais especial, para derramar sobre a sua vida esse ano, eu tenho algo mais poderoso, para derramar na sua vida esse ano, eu tenho algo preparado para você, eu tenho algo preparado, para os seus filhos, eu tenho preparado, eu tenho sonhado com isso, para você esse ano, agora entenda meu irmão, entenda meu irmão, não vai ser fácil, não vai ser fácil, eu já até preguei que a mensagem é simples, eu falei, é simples, mas não é fácil, pode ser simples, mas não vai ser fácil, viver com Deus é simples, meu irmão, mas não é fácil, sabe, você ser fiel a Deus é simples, mas não é fácil, sabe, o que Deus tem preparado para você, é simples, mas não vai ser fácil, mas eu declaro, que existe uma bênção do Senhor preparada, então eu declaro, que essa palavra, entre no seu coração, sabe, que ela faça efeito na sua mente, no seu coração, e quando você estiver passando por crises, você se lembra disso, que o joio e o trigo crescem juntos, e se você olhar a sua volta, você vai ver, que não é só coisa ruim que está acontecendo não, mas tem muita bênção de Deus na sua vida e na sua história, se você chegou até aqui, você não chegou sozinho, porque mesmo que o diabo tente te derrubar, mesmo que o diabo tente agir na sua vida, no final das contas, tudo vai passar pelas mãos de Deus, sabe, eu não vou falar que foi Deus que enviou a doença, eu não vou falar que foi Deus que enviou a dificuldade, porque não é isso que eu acredito não, mas se você está vivendo isso agora, se o diabo lançou isso na sua vida, agora vai passar pela mão de Deus, e Deus vai transformar isso em algo bom, para você, para a sua história, para a sua família, para os seus filhos, e para a sua geração, em nome de Jesus, amém? queria convidar você a ficar de pé no celular,